Fala Félio, Zé de Suger, olha o fundo aí, você já sabe, o Durval responde, tá na hora de sair do estático e entrar pro dinâmico, aaaah, acompanha Félio, momento Durval Neves, você se inscreveu pra dia 27? É agora? Hum, domingo, curso comigo? Não? Tá tempo ainda, vamos lá O que você tá esperando? Eu preciso de você, você não pediu tanto um curso? Onde você está agora? Você achou que vai ser o mesmo que você já viu? Não vai, eu prometo, eu garanto, vai ter minha assinatura Se fosse pra fazer a mesma coisa, eu não demorava 4 anos pra ter feito, vai Félio, together, né? Outra coisa, roupas, looks, 2MT, entra lá no site, o link tá na descrição Cupom desconto Durval Careca, tudo gigante, você vai ter 10%, 10%, 10%, 10%, entendeu? Matheus Assis, o assunto é pneu traseiro, o pneu é sempre, eu quero fazer uma pergunta antes de começar Vocês assistem os outros Durval Responde? Você já foi no meu canal e deu uma sapeada em todos os Durval Responde? Hum, foi? Você já olhou meus 512 vídeos? Então vem aqui, filho, Matheus Assis, pneu traseiro Fala Félio, é o seguinte, tem uma CBR 600F E meu pneu traseiro é um Michelin Paulette Road 3 Paulette Road é o amor dos aventureiros Michelle's E quando eu estava rodando esses dias, senti a traseira escapar saindo de uma curva Mesmo estando atendendo por hora e com baixa aceleração Depois senti na reta que ela saiu também Isso devido ao baixo aquecimento dos pneus juntamente com o asfalto frio Período de frio aqui, aqui também Ou pode ser algo relacionado ao desgaste ou pressão Visualmente o pneu está em um bom estado Valeu Félio, together Visualmente o pneu está em um bom estado que é o negócio Quando eu fui para Romeiros, até fiz uma brincadeira interessante com o cara lá Ele estava com uma moto-estrada e o pneu dele era um Paulette Road 2 E ele já estava com um pneu há 8 anos Sendo que a validade de um pneu é 5 anos Independente de que ele está bom ou não E aí eu falei para o cara Falei, meu, você está com um pneu de 5 anos Ele, não, mas olha a aparência do pneu Aí eu cheguei para ele e falei assim, eu tenho AIDS Ele, você está brincando comigo Falei, mas você não julga pela aparência, né? Ele falou, não Falei, mas eu não tenho Mas eu, tipo, entendeu? Eu quis dizer que o pneu parecendo está bom, ele já foi Porque ele esquentou e esfriou várias vezes Toda vez que... Eu não tenho, vai tomando seu cu, ó Toda vez que ele esquenta e esfria Ele perde propriedades, entendeu? E aí já era o pneu Então ele está com a cara boa, mas está fodido Eu, segunda-feira, fui para a Interlagos Eu cheguei lá, era uma hora da tarde Segunda-feira passada E estava um puta frio do caralho Depois começou a chover Meu, hein? O setup da moto estava normal Estava tudo bem, tudo do jeito que eu andei Eu entrei na pista Eu deixei até a calibragem um pouquinho mais alta Porque eu já sabia que ia roubar Nossa foto que estava gelado Cara, parecia que eu estava andando com sabão E a moto com o setup que eu sempre andei Então, por exemplo, o chão frio Traz diferenças, traz insegurança É um monte de coisa que acontece Então, tudo depende de temperatura, clima, pneu Calibragem e tal Claro, mas assim Por exemplo, para ele ter escapado da curva A 30 por hora Em baixa aceleração Pode ser que você Dê uma mão graúda ali Ou uma cruz de 90 graus Então ele pode Ele não tem uma aderência top Que nem vocês acham que tem Mas eu não vou falar mais Porque se não parece que eu sou muito repetitivo Mas vocês fazem questão Usa o piloto de rolê 2 Usa o piloto de rolê 2 Sim, a temperatura influi A validade do pneu influi Tudo influi Mas quando está gelado A pista Ela é mais estranha Mesmo você Andando com a calibragem que você ama Então veja bem Na minha opinião Faltou também dizer Se foi no começo do rolê No meio, no fim Porque no começo Aí certeza que pista fria Pneu frio Vai escapar Mas eu acredito que a temperatura Foi responsável E o pneu está gelado também Principalmente por baixa velocidade Do jeito que você vai no acelerador A recomendação que eu te faço É o seguinte Calibre o pneu E põe De uma a duas libras a mais Tanto no dianteiro Quanto no traseiro Por quê? Porque dependendo de onde você passar Ou quando você para E depois volta na moto Se você não vai andar mais O asfalto frio vai roubar Libra do pneu Principalmente porque você não está andando na pista Você não tem um aquecedor Você não está saindo Então existe uma variação Que pode influenciar aí Beleza? E vai mais suave Porque frio Compromete a aderência Viu filho? Mas a moto anda mais Mas compromete a aderência Espero que tenha te ajudado De alguma forma Hã? Sã? Giovanni Horto Durval responde Começo É do início Caraco Esse é o assunto Olha da redação Vai aqui Eu vou fazer Let's together Fala Chico Beleza? Tudo wonderful Seguinte Eu havia perguntado Sobre uma Freewind No entanto Contro Todavia Entretanto Porém Fechei uma Bross 150 2011 Modelo ESD Partida elétrica Friar Disco Lux Freewind Bross As duas são treio É isso? Por quê? Porra Mas tudo bem Gostaria de dar um toque Sobre o que eu fiz Beleza Ah, então E-mail Recomendação Se é igual dizer Para a galera Que começa Agora na motoca Fiz uma revisão Buba Mais importante Troquei as sapatas traseiras Pois as antigas Estão vidrificadas A sapata traseira É o pneu? Porque vidrificado Deve ser pastilha Mas acho que é pastilha Porque vidrificado Vamos continuar o e-mail Troquei o óleo A velha e o filtro de ar Good Fiz a revisão das lubrificações E reaperto onde era importante Good Os pneus não me agradam muito Mas são novos Porém são Magion Beleza, irmão Porra, você fez tudo importante Mas o pneu também era importante trocar Magion, irmão Cê tá maluco Magion Tipo Jasper Magion, irmão Magion Aonde vamos Magion A Magion Enfim Se achar de boa Valia Dê a dica Durval Responde Pois como eu estou voltando Andar de moto Nunca andei muito Pra falar a verdade Estou praticando Cada dia um pouco Pega a moto Vai pra faculdade Pra ir pra um lugar perto Mas todo dia Pega um pouco E quando você pega Cresce Agora é o seguinte Se possível Dê a dica Sobre manutenção básica Necessária No dia de segurança E é importante reconhecer Que tanto você Quanto a moto Tem limites Olha só Fiz um e-mail Pra vocês Tá Eu tá aqui Dando dica Pra você Começar de baixa Fundamental 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 A linguinha Agora vai Fundamental Como sempre diz Seus vídeos Que aí Calma Sou eu Foda-se Vai morrer no vídeo Segue a foto Da motoca Adquirida Ainda suja Mas tá valendo Let's together P.S. Captura da imagem Dos seus vídeos Maninho Repare que o número Das visualizações E likes Aí já é comigo Deixa comigo aqui Olha filhos Ele tá dizendo aqui É o seguinte Vou resumir Esse e-mail Que quando você pega Uma moto Isso é normal Sem ser a moto Zero Usado O que você faz Independente de qualquer coisa Você troca Olha e filtro Já Ah mas o cara trocou Tá Foda-se Olha e filtro Olha e filtro Você vai trocar Mesmo que o cara Trocou ou não Você não sabe o que o cara Colocou lá Você não sabe como é que é Você acha que todo mundo É cuidadoso A 90% dos caras É porco Entendeu O cara faz os dar tapas Já vi vários caras Que dá tapinha de revisão Pra vender moto Você é louco Você tá de brincadeira Olha e filtro Você troca Certo Aí ele trocou A pastilha traseira Que tava vidrificada E os pneus ele mantém Porque é médium É um puta pneu Mas na moto Você pegou Verifica Olha de freio Troque Olha de freio Pergunta pro cara Quanto você trocou a última vez Não sei Cada 6 meses Tem que trocar A folha de freio Pista, urbano, cocô Qualquer merda É a moto pra na garagem Tá Olha de suspensão Um ano Você tem que trocar Pista, urbano, cocô Ou na garagem Certo Olha e filtro Vê as pastilhas Pneuzinho Caso de raio Reaperta os raios Vê como é que tá Às vezes tem um estouradinho ali Vê como é que tá Tá não sei o que Não sei o que lá E pau e grifo na motoca Beleza Manutenções basics And importance Vamos lá Vamos pro próximo Guilherme Moura Hashtag do Val responde Durval responde Salve Durval Beleza Meu nome é Guilherme Moura De Pirituba SP E eu só queria te relatar Um problema Que eu estava tendo Com as notificações Do seu vídeo Do seu De vídeo novo No seu canal É Bom Então aqui Eu acho que não é dúvida É um É um É um alerta aqui É um alerta importante É que eu vou abrindo Aleatório aqui E aí Essa pergunta é de 12 dias Né Na verdade esse e-mail Então eu não vejo Eu vou na raça Porque deve ficar mais gostoso A emoção A piada Tudo É Seguinte Não estava aparecendo Na aba de inscrições Dos seus vídeos Mesmo postados há 15 minutos Só sabia que tinha um vídeo novo Porque aparecia nos vídeos Recomendados de outros canais Até Sem ter nada a ver com motos Voltou a funcionar As notificações Depois que eu tirei a inscrição Do seu canal Eu me inscrevi de novo Resolvi Ele escreveu em novo Resolvi mandar um e-mail Porque Pode ser um problema De mais alguns férios Mas é isso aí Estou aprendendo demais com motos aqui Seus vídeos são luxos Estamos together Olha aí filho Então é importante Você curte o estilo Esse estilo É só com terno O que acontece Quando a manga da camisa aparece Eu vi que está tendo Uma quedinha luxo Eu não estou entendendo Tá ligado Então pode ser Pode ser que Se você é inscrito antigo Você faz isso Se inscreve E inscreve de novo E o mais importante Aperta o sininho Eu mesmo sou inscrito Em alguns canais E aí Não estava vendo também Eu tive que apertar o sininho Para poder receber as notificações Então aperta o sininho Se inscreve aí E tal Se desescreve E inscreve Para você voltar a receber Porque eu vi que está tendo uma 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 Não é Então é isso aí Então Guilherme Obrigado filho Aqui foi um e-mail de TI De problemas internos Onde eu compartilho externamente Para você Porque você está sendo afetado Não só eu Eu sou afetado Porque você não assiste Mas em contrapartida Você está sendo afetado Porque você fica sem meu vídeo Próximo Lux Santos E o assunto é Durval Responde Vamos aqui E aí Durval de Boas Eu tenho uma Z750 Com pneus Palette Road E Michelin Vamos lá Em curvas com esse pneu A ponta do pé Pega antes Da saboneteira Eu ando com a ponta do pé Na pedaleira Certo Imagino que você deve Calçar uns 45 Mas vamos lá Eu prefiro que raspe a saboneteira Devido ao pneu Não estar tão bom Porque se raspa a ponta do pé É porque o pneu Já está no limite No caso Road 2 Eu tenho um 85 de altura Então você tem um belo pé Só que já acho que Estou saindo bastante da moto A pergunta é Será que é o pneu? Estou saindo um pouco da moto Não vou ficar parecendo um pirulito Saindo demais da moto Observeção Peguei Comprei o Michelin Power RS Espero que mude Sou de Santa Catarina Valeu Tudo de bom sempre E eu esqueci de falar Meu nome é Lucas Chagas Do coração Do açaí Que pegava Ó É Filho Você comprou aí sim Power RS Do caralho Para você fazer o que você quer fazer Parabéns A questão é a seguinte A pedaleira da Z Pega pra caralho no chão Quando eu fui andar em Capoava Também pegava Aqui não sei se dá para ver Mas se você ver aqui Já está pegando faísca Aqui ó Eu vou tentar trazer a câmera Aqui não sei se vai dar Tá vendo que está já saindo faísca Nessa foto aqui ó Dá para ver aí Não sei se vai dar para ver Mas está saindo faísca aí Do chão Então a pedaleira da Z Pega pra caralho Tá Então não é você o problema E sim Sai a mais da moto Você é alto Então facilmente você vai Raspar a saboneteira Olha só Existe o pendular E se pendurar Se você está pendulando Não tem problema Você sair bastante da moto Inclusive é até bom Porque você limita a inclinação Se caso tiver alguma diferença Entre o asfalto Você vai sentir menos E a moto vai transferir menos E vai se comportar melhor Porque não está você lá em cima Você está mais para fora Então a suspensão está mais livre Para trabalhar E você só tem melhoria Na curva Quando você está pendulando Então o pendular É excelente Tá Então não tem nenhum problema Pendular Só não pode pendurar É isso E agora Se o Polity Roll Já estava pegando Com o Poli RS Vai pegar mais ainda Eu sugiro você tirar as travinhas Do pneu Certo A pedaleira da Z Não dá para ver essa foto Mas eu acho que não tem regulagem Se não soube também Subiria um pelinho Porque Puta vai moer pra caralho É normal Vai moer Vai moer Luiz Gabriel Morales Morais Durval responde R3 Em marcha muito lenta Vamos lá Falaxi Estamos juntos Isso é porque É só o ano lá embaixo Primeiro já quero agradecer Pelas informações compartilhadas Com a comunidade motociclística Muitas já me foram Muito úteis Em diversas situações Adversas E é sempre bom saber O que está acontecendo Com a motoca Durante a pilotagem Obrigado Sem me estender muito Duas dúvidas simples Mas sem se estender Estou saindo de uma Fazer 250 E sempre usei Marcha Muito lenta Mil RPM 900 Por mais Por ser mais silencioso Gostaria Gostaria saber se isso Traz algum dano Ao motor Nunca senti Nada estranho Em 85000 KM De pura diversão Caralho Fazer 250 85000 KM De pura diversão Chupa É Essa é uma Pergunta mecânica Né Eu já falei Que eu não sou mecânico Eu vou chutar Aqui Um chute Por Experiência Como é moto Injeção Você não sente Mas marcha lenta E moto carburada Ela morre Eu não sei Se tem algum Se tem algum problema Tá De andar com a marcha Muito lenta Eu acho que Fica um pouco mais difícil De sair de farol Se você não está acostumado Com a embreagem E tal Enfim Ou se você está acostumado Com a moto Maravilha Ou então até Com um cadebombe E sai Mas carburada Por exemplo Se você usar a husky A marcha muito lenta Ela morre Então Tem essa questão Aí do sair de farol Ou não com a marcha lenta Mas de Se dá problema Não sei te falar Acredito que não Mas aí pergunta Para um mecânico Que ele vai saber Te falar melhor Mas o mecânico Que eu falo Né Que vocês gostaram Esse aí Não vai te levar Em nada É um mecânico Ponta É um mecânico Que você fala Você tem O mecânico Quando você procurar É aquele mecânico Que você se sente Constrangente Chamar o cara de mecânico Que o cara já é engenheiro O cara já é fudido É preparador Entendeu Você fala mecânico Porque só tem mecânico Lá na versão Mas é já um preparador Muito bem Lá próxima 85 mil km E partindo para uma YZFR3 Não dá para colocar Não dá para colocar só R3 Tem que ser YZFR3 RG37428 Número de chassi Que pelo que eu vi Não tem link Na suspensão traseira Vai direto na balança Com a Duke 390 E eu gostaria de saber E eu gostaria de saber Como essa configuração Se comporta Pois eu vi pessoas Falando mal E apenas porque Não tem o link E eu achei muita informação E não achei muita informação Sobre essas pessoas E não É possível Comente o que esperar E se possível Comente o que esperar De uma mudança De uma moto Para outra Se tem a Duke Porque você já andou nela Você gostou dessa encenação Essa é Essa é O nome do indivíduo É Luiz Gabriel de Santos Valeu até mais É ele mesmo O nome dele E o outro falou Eu Because it's dangerous It's dangerous Não tem because it's dangerous Mas é que é Because it's dangerous Então vamos lá Eu vou falar dessa questão Dessa mudança aí Entendeu Veja só Teve Os dinossauros Aí veio o meteoro Não é o Flink Só que a gente não morou Junto com os A gente não viveu Morou Morou menos ainda Mas não vivemos com os dinossauros Meteoro Extingue Saia Como é que chamava lá Porra Tangeia Pangeia Sei lá Eu foda-se Geografia Ah Né Aí veio O Floptec Neandertal Ah não sei Foda-se História também E tal Eu peguei a recuperação E tal Mas eu sei que tal E tem uma Tem uma passagem Que falta Entre o Não sei o que O Cromagno Neandertal E o Cromagno Tá Essa falta aí Faltava na minha época Faltava Não sei se completou Agora Que depois de tempo Deve ter Completado Achado Que faltava Mas você vê Que a evolução Ela acontece Assim como Nas bactérias Nos ricórbios Resfriado Ele é assim Aí faz assim Um pouco mais Você fica respirado De novo Igual o clima seco Você fala aí Pessoas falam Porra O clima seco Cuidado Doenças respiratórias Porra Porra Choveu Do que o link Entendeu A pasta Com muito Peneu Que passam Humilde opinião O que você Isso é uma coisa Isso é uma coisa sutil Quando você pendula Você já faz Automático Se você empurrar Com tudo E fazer isso Você vai morrer Entendeu Outra coisa Pendulo O Contristeixo Só funciona Acima de 60 km por hora Abaixo Você não está fazendo nada Você vai se matar Nem pode funcionar Porque você está Costurando um trânsito Você está manobrando a moto Imagina você ter que Fazer o que é Virou carro com Com porra de engate Lá Com charrete Gostou Carreta Que não veio Charrete Carreta Você é louco Então tipo Faça o pendulo normal Não fica fazendo isso Não fica pensando O Contristeixo É uma coisa natural Você pode usar o Contristeixo Para sair de uma situação de risco Vai ter no curso Para fazer Para sair de um high side Vai ter no curso Tem no canal também Se você procurar Vídeos antigos 2003, 2014 Vai se ver Eu já expliquei Eu explico Eu explico no canal Eu explico Eu explico no canal Eu explico Eu explico no canal Está lá Vocês tem que assistir Então deixa a técnica de lado E fica no pêndulo Porque no pêndulo você está automático Entendeu? É nóis É nóis Meu Deus do céu Por que as pessoas fazem isso? Por que Por que Por que Por que Por que Por que As pessoas querem ensinar O que não sabem ensinar É isso que é foda Caralho Dá para você fazer tanta coisa Arranca a dente Pinta o cabelo Mostra a bunda Faz um React Faz um React A galera gosta Entendeu? Faz um Um TV fama Que a Cris Tenta Está ok Ok Vamos aqui Para as notícias Olha o que aconteceu Ah Não vai tomar no cu Aqui Presta atenção É Olha O Luiz Fernando Vamos lá Alteração de ponto Da suspensão dianteira Aí fodeu Agora vai Durval meu velho De boa Eu estou Você está bem Precisa ver se você está bem Porque esse e-mail aí Nesse Nesse tipo de assunto Precisa ver se você está bem Estou mandando e-mail Pois acho que terei mais chance De ser respondido Do que se eu fosse postar Com um comentário Algum vídeo seu Sim Eu Preferi centralizar nos e-mails Porque não dá para responder tudo Então eu não respondo direct Eu não respondo face Eu não respondo porra nenhuma Eu respondo e-mail Alguns eu respondo Outros eu ponho no deval responde Tá Se já expliquei Se foram e-mails que eu já falei Eu não respondo Porque eu posso me dar no direito De não responder Porque já tem um vídeo Você não deu Você não se deu o direito De procurar Entendeu? Então é isso aí Então vamos lá Estou mandando Minha dúvida é a seguinte Tem uma ninja 300 2013 E como você sabe O guidão dela é um pouco mais alto Do que o da outra carenada qualquer Do que o de uma outra carenada Do que de uma outra carenada qualquer Então em busca de mais esportividade Vim muitos vídeos de pessoas E people Que compram o semi-guidão E deixam o posicionamento mais inclinado Porém é preciso subir as canelas São as bengalas O que abaixa a frente da moto E faz com que Meu Deus Você está mexendo na geometria da criança Irmão? Meu Deus E faz com que as mesas Peguem mais embaixo das canelas Fiz o procedimento Porém sentir muita diferença É óbvio Na moto Posso dizer que ficou mais perigosa É óbvio Depende Mas é óbvio Em curvas a frente fica mais instável E dá medo Parece que vai sair de frente Eu não sei também Se tem a ver com os desígnios do asfalto A moto tem dado aquela balançada Porém os pneus são novos Você pode me ajudar? Eu vou te ajudar Você vai se matar Hoje eu estarei voltando Graças a Deus Os semi-guidões originais E da moto Mas eu gostaria que me dessem uma ajuda Para esclarecer E percebi após a mudança Desde A outra Estava demorando o vídeo Desde já Agradeço E obrigado pelos seus vídeos Hoje em dia Nego só quer fazer vídeo dando pau Mas realmente falar sobre motosicleta Ninguém quer Abraços É Ninguém quer E o trouxa aqui fala E ninguém escuta também Então fala que eu te escuto Né É Muito bem É Bom Filho Olha só Volta pro original Mexi em geometria de moto É a maior cacada que existe E você não sabe o que você está fazendo Quando você desce a mesa Um milímetro Você já está alterando totalmente a moto Dois milímetros Você já está Em emergência Cinco milímetros Você vai morrer Entendeu É Não pode alterar assim Às vezes que eu alterei Geometria de moto Eu estava na pista Estava com um preparador do lado Preparador do lado Testamos Não saí pra volta Não saí pra virar tempo E aí Tinha-se o feeling Da moto Porque estava Nas mesmas condições Com o mesmo pneu Mesma temperatura Tudo igual Pra saber a diferença Da motocicleta Se você faz isso E vai andar num ambiente Diferente Numa estrada nova Você vai se matar Não tem nada a ver Quando você inclina Mais a frente O que acontece com a moto Ela faz isso Se ela faz isso Ela fica mais arisca Ela fica mais rápida De entrada de curva Ela fica mais no chão A frente fica mais pra baixo Então todas as reações Que você fizer na dianteira Vai ser maior Porque ela já está mais afundada Entendeu Então você tem que tomar cuidado Com isso Então quando eu mexi Na geometria da moto Por exemplo Quando você deixar a moto Mais fatiadora Em curvas 90 graus 180 Quando você deixa a mesa mais alta Você deixa a moto melhor Pra curvas de raio longo Mas não mexe em moto Pra andar na rua Pra andar não sei o que Ou mesmo pra fazer a sua primeira corrida Não mexe em geometria Isso é uma coisa mais avançada Que nem precisa Entendeu? É raro É o cara que está pegando pelo do pelo Não vai fazer Eu nunca mexi em geometria de moto Pra andar na rua Para com isso Você põe um semigidão lá E mantém a altura original que está Entendeu? Se não dá Compre um semigidão do mesmo tamanho Quer dizer Eu comprei um semigidão Do mesmo tamanho Das vestes de original Porque eu queria aquele ângulo assim Porque o outro era assim Eu queria um ângulo assim Entendeu? Então você tem que trabalhar No que já existe É Eu mexi no ângulo da moto Quando eu coloquei um calço na traseira É Pra deixar a moto mais assim Porque em Santa Cruz do Sul Eu tive um problema de mola Na minha moto Que a minha suspensão traseira Estava uma bosta Então eu deixei a frente mais pra baixo Pra ela poder entrar mais rápido na curva Porque se ela entrasse mais rápido Quando eu dava a mão nela Ela me jogava pra fora Então eu entrando mais na curva Ela demoraria mais A hora que eu desse mão Pra me jogar pra fora Então foi a solução que a gente fez De mexer em geometria Mas caso contrário Eu sempre andei com a geometria original da moto Tá? Um pelo outro Por exemplo Encapuável Eu já andei com a frente um milímetro mais baixo Fez uma diferença Porque as curvinhas lá são chatas Mas Porra velho Não faça isso Volta pro original Você vai acabar se matando aí De graça De graça não Você tá gastando pra isso E não mexe em geometria Geometria você mexe na pista Se você tiver com um piloto do lado Um preparador Fazendo um personal E aí meu Troca uma ideia E o caralho E já era Esse é até um detalhe bom Que eu vou Together Bom filhos Eu espero que vocês tenham Ficado satisfeitos Munidos de informação Aguardem o próximo vídeo Durval responde Tamo together Se inscreve no canal Deixa like Acompanha Caralho Tamo together De novo E logo menos A gente tá com 100 mil inscritos Irmão Nem demorou 4 anos Pra isso acontecer Vamos lá Vamos crescer essa porra Tá bom Velho O E13